Cês andam muito vaidosos ou são tirabangas Fala aos embaixadores itinerantes e porta-voz da nova Mayanga Cês deviam ter vergonha, mas é Olha o MC que eu dropa de graça da porrada MCs com cachés, cotas Que eu nem esperava agitaram o meu bife Hoje agem como se karma não existisse Eu self-made, no apologies Meu sucesso se faz comichão, então procurem um dermatologista Bando de rapistas E eu rio com a maior parte desses rappers Mas não me vês andar nem com metade desses rappers E eu ouço uma boa parte desses rappers Mas não me incomoda nem um quarto desses rappers Nunca dou pontos sem nojo E o hip-hop nunca esteve pronto sem nós Sinceramente, sempre esteve forte sem voz E quando falo rappers ficam sempre tontos sem voz E hoje em dia qualquer week com teclado Sente-se no direito de opinar a respeito do tal Saba Claudio Só não falo mais porque essas princesas do rap Levam tudo a peito Uma interpretação, não entendem direito Não tragam bifes fúteis Pois cada vez que eu lanço um som vos faço parecer um bando de inúteis E antes de seres polémico Lembra-te que dou de porrada no rap Literatura, empreendedorismo e académico Yo, bro, I made it Yeah, bro, I made it Plante para qualquer uma Yeah, bro, I'm ready Do jeito que andam sensíveis esses freaks Sou capaz de matar de ligas sem rimar Basta enviar um tweet Sempre tive cá, avisa tua gente Mesmo quando Valete foi de férias Eu fiz rap consciente Porque sempre fui Sera, bro, rap sempre incredible 11 anos de início E conteúdo sempre inédito Yo, prodigio What you do, bro? Só quis reiterar que o cadáver me inspirou E me tornei num dos mais quentes Tipo as mix do NG But you know I still got mad love por ti Continuo a vestir mal Quando eu pego no instrumental Continuo fenomenal Nada do subliminar Sou de poucas indiretas Não dá para encriptar muitas letras Internet está cheia de patetas Comecei por baixo e não me tornou-se marca Uma rapper relevante Que não conhece o Kappa Mantive a integridade Rejeitei propostas que fariam Os vossos rappers venderem-se num instante Mas nem com isso eu perdi domínio Hoje concedo audiências a cotas Que vocês choram por patrocínios Meu respeito custa caro e boa parte desmereceu Vossos críticos de rap são comédias E eu sou advertido a tratar bloggers Com dicas menos frontais Olho eu todo preocupado em estar nos vossos portais A debater sobre o melhor da nova escola Esquece Dez anos mudam as opções e só o meu nome permanece Do tipo de factos que niggas se esforçam para ignorar Já cantei com todos os niggas que vocês insistem em comparar Não há padrinho que cozinha o suficiente Para dar-me do nada o tamanho de cenas que conquistei com o tempo E a verdade pesa forte quando os tais conscientes Provam-se mais chorrateiros que os tais que chamam de fakes Não me guio pela vossa torta A filosofia anda Uns dias drogo com a TRX e outros com a Yanda Não era suposto ser assim Brad era suposto a só engolir E não venham sequer atrás de mim Guardo os mics aviso os vossos fãs que aprendam a discernir Complei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri